Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero indicar pra vocês três produtos de skincare que vêm em ampolas que eu testei recentemente, que eu gostei muito. Vamos lá? Bom, skincare em ampolas nada mais é do que essas embalagens mini aqui que vêm com produtos. Cada um deles tem um estilo, um ativo diferente, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, isso daqui não é uma coisa que surgiu agora, já faz bastante tempo, mas é uma opção bem interessante. A gente tem algumas novidades no mercado, como essa ampola aqui da La Roche-Posay que eu vou mostrar pra vocês. E o interessante delas é que elas mantêm o ativo fresco, então você vai abrir, vai usar o conteúdo da ampolinha por poucos dias e vai garantir que esse ativo tá super fresquinho pra sua pele, o que é muito importante em alguns ativos como a vitamina C, por exemplo, que a gente sabe que oxida super rápido, que vai ficando cada vez mais escura, que vai ficando com um cheiro característico. Então, usando uma ampola de vitamina C, por exemplo, você evita que isso aconteça porque não dá tempo. Você vai usar em poucos dias e consegue usar ele bem fresquinho. E basicamente é isso aí. Eu selecionei três produtos pra indicar pra vocês e os três tem ativos diferentes. Eu acho que eles se complementam. E assim, além disso tudo que eu falei, né, dos ativos fresquinhos, eles são uma boa forma de você conseguir variar os ativos da sua pele de acordo com as necessidades dela. Então você pode fazer um tratamento que é intensivo, como eu vou mostrar pra vocês agora. Fazer um tratamento com a vitamina C. Se você gostou, você pode continuar, senão você pode dar uma pausa e trocar por outra. Enfim, eu acho que isso é super interessante também. E é isso. Vou começar então com as ampolas que foram lançadas agora faz pouco tempo, que são essas aqui. Elas são da linha Yalu B5, que é uma linha com ácido hialurônico da La Roche-Posay. Então o ácido hialurônico, ele serve pra hidratar a pele e pra ajudar a preencher um pouquinho as linhas finas que vão aparecendo no nosso rosto. Essa linha já tem o sérum tradicional, que pode ser usado aí diariamente. Já tem o produto pra área dos olhos, que eu também gosto bastante. E agora eles lançaram recentemente essas ampolinhas aqui, que são como um tratamento intensivo pra você usar durante sete dias. Então vem sete ampolinhas dessa daqui na caixa e você vai usar cada uma por um dia, segundo a orientação deles. Mas eu já aviso que dá pra usar mais, tá? Então você usa tanto de manhã, lavou o rosto, usa um pouquinho do produto que tem aqui na ampola, né? Ele vem com essa tampinha aqui que facilita você dosar, passa o seu protetor solar e pronto. E à noite você faz a mesma coisa. Remove a sua maquiagem se estiver usando, limpa bem a pele, aplica o seu ácido hialurônico e tá pronto pra dormir. Esse produto aqui, ele foi pensado justamente pra isso, pra ser usado durante sete dias, porque ele vai dar como se fosse, assim, um boost de hidratação na sua pele. Então ele vai aumentar mais a hidratação da sua pele. Se você tá sentindo que a pele está cansada, opaca, que você tá precisando, assim, de um up na pele, essa daqui é uma boa opção. Como eu falei, a caixinha vem com sete, eu vou colocar aqui uma imagem dela. E eles indicam que você use uma ampolinha por dia, mas você consegue usar cada uma umas quatro ou cinco vezes. O que quer dizer que essa caixinha você consegue fazer esse tratamento duas vezes. Então você pode usar uma semana e guardar as outras três ou quatro ampolinhas pra próxima vez que você for usar. Então é isso, você faz esse tratamento por uma semana. Eu achei que os resultados são muito bons. Eu, inclusive, gostei mais da ampola do que eu gosto do Serum e a Lube 5, porque eu achei que ele tem, ao mesmo tempo, um poder maior de hidratação e ele é menos pegajoso. Então você passa e você sente que a pele fica mais aveludada. Eu achei, assim, muito bom. Eu acho que esse tratamento aqui, inclusive, das ampolinhas é o meu favorito. Eu gostei realmente muito dele. E o bom é que esse aqui pode ser usado por peles oleosas, peles mais secas, porque hidratação todo mundo precisa, né? Bom, falei de um produto para hidratar, agora eu vou falar de um produto para iluminar, que é um produto com vitamina C pura, que é esse produto aqui da Isdyn, que é realmente, assim, muito bom. Esse aqui é o Flavo C Ultra Glican, que é indicado para uso diurno. Então a da La Roche, se você usa aí por sete dias de manhã e à noite, essa daqui é indicada pra você usar de manhã, porque a vitamina C combina super bem aí com o protetor solar, deixa a pele mais luminosa, mais bonita. Então a caixinha vem assim, aqui dentro vem também, ó, as ampolinhas que você destaca e vai usando uma por vez. Então basicamente o que você faz é quebrar essa pontinha que vem aqui na ampolinha, né? Tem uma pecinha específica pra isso que vem junto. Você encaixa aqui a tampinha e tá pronto pra você usar. Esse aqui também você consegue usar por uns quatro ou cinco dias, assim, sem economizar, tá? Passando o suficiente no rosto todo pra conseguir espalhar bem. Então ele rende mais do que as duas aplicações que eles também indicam, então dá pra usar aí umas quatro ou cinco vezes. Eu amei esse produto, porque ela é uma vitamina C do tipo que eu gosto. Super leve, ela é líquida, então você espalha super bem na pele, ela absorve rápido. E eu sinto que ela deixa a pele super bonita, super luminosa, assim, então eu gostei muito. A vitamina C pura é, assim, minha favorita. Eu sempre opto pelos produtos com vitamina C pura, porque na minha pele faz uma diferença, assim, mais significativa. Aqui no canal já tem um vídeo meu, inclusive, falando sobre as diferenças entre a vitamina C pura e a vitamina C derivada. Então, se você ficou com dúvidas ou quer entender mais, por favor, dê uma olhada nesse vídeo sem terminar esse aqui. Então, falamos de um produto para hidratar, né? Um tratamento intensivo. Falamos de um produto para iluminar. E agora a gente vai falar de um produto para renovar a pele. Que, no caso, é esse daqui, o Night Peel, também, da Isdin. Que é um produto maravilhoso, à base de ácido glicólico. O ácido glicólico é, também, um dos meus ativos favoritos. Ele faz uma super diferença na minha pele. E ele ajuda a remover as células mortas da pele. Ele faz como se fosse uma esfoliação química. Então, ele vai dissolver essas células mortas e vai revelar a pele mais bonita, mais jovem, que está por baixo. Isso tudo é numa camada, assim, micro. Então, você não vai perceber nada, a sua pele descamando, nem nada. Você só vai notar que a sua pele vai ficar mais bonita. E eu adorei esse produto aqui, também. Justamente porque você consegue usar várias vezes. Essa ampola aqui dá para umas 4, 5 vezes. E ele, também, ó, é super líquida. Então, é fácil de espalhar. Sua pele absorve rápido. E ela renova, sim, a pele. Eu sinto que, no outro dia, a pele está, assim, mais uniforme. E o ácido glicólico ajuda, também, na textura da pele. Então, a pele vai ficar mais lisinha, mais homogênea com o passar dos dias. O que eu acho, assim, maravilhoso. E é isso. Essas foram as 3 indicações que eu tinha para dar aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Cada uma delas tem uma função específica. Dá para usar todas. Não ao mesmo tempo, né? A ampolinha da La Roche-Posay para ser um tratamento intensivo. Mas dá para você usar a vitamina C de dia e o Night Peel à noite, sem problemas. E daí, fazendo uma pausa, trocando ali, alternando com o Yalu B5. Que funciona, dá certo. Lembrando sempre que os links para quem quiser comprar ficam sempre aqui embaixo, no box de informações. Se a gente tem desconto, está ali também. E é isso. Um beijo e até a próxima. É isso. E aí, estuda.